Porque o Botafogo estar na posição que ele está Era esperado pela gente Pela capacidade de investimento Pela evolução que o time vinha tendo A gente de repente dormiu e acordou E o Fortaleza engatou oito, nove vitórias seguidas Eu te confesso, é muito surpreendente E impactante essa campanha do Fortaleza Mesmo com todo o trabalho bem feito Da diretoria, do Marcelo, do Voivoda Pra mim ainda é muito surpreendente O Fortaleza é um bom time Mas pra mim é inesperado ver o Fortaleza líder do campeonato É uma boa surpresa E para o comentarista Erick Farias do Esporte TV O Fortaleza era esperado estar entre os primeiros Liderando o campeonato brasileiro Agora o Fortaleza foi uma grande surpresa Engatou nove, dez vitórias seguidas E está surpreendendo a mídia do Eixo Rio-São Paulo Que não acredita O Fortaleza vai chegar até o fim Mas eu acho que o resto do Brasil inteiro Está torcendo por Fortaleza Porque seria um grande feito desbancar Esses grandes do Eixo Rio-São Paulo E o time do Voivoda tem feito grande história Nesse campeonato brasileiro e na Sul-Americana E eu acredito que vai ser um grande jogo E pode beliscar pontos lá no Rio de Janeiro Confira os números do clássico Entre Botafogo e Fortaleza amanhã Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo Entre o Textor e o Textor Já que ele ouve o Botafogo Está tudo certo Está tudo certo É aquele meme do Homem-Aranha, né? Aquela figurinha do Homem-Aranha É, o outro também quer Isso, o Textor falou que o Textor está tudo certo Depende agora do Adrielson De ele querer voltar É o que trazem de informação o GE hoje Eu acho interessante Independentemente se ele vai ser ou não Vai ser titular, Isaac Para essa reta final de Brasileiro E Libertadores Em algum momento ele vai jogar Vai jogar, exatamente Ainda mais na Zaga Que é um lugar que você tem cartão, né? Cartão toda hora Essas coisas de desgaste Ele não conseguiu jogar no Leão, cara Foram só três jogos em um ano O Leão também não está bem, né? Sim Mas você vê, ele não conseguiu espaço O Jefinho também foi para lá e não voltou, né? Quando você vai para um time que não está bem A chance é remota Exato Cara, aí você pensa assim Eu que acompanho o futebol do Rio há muito tempo Como repórter e tal Cara, você olhar o elenco do Botafogo hoje em dia É inimaginável você voltar cinco anos no tempo E achar que a janela do Botafogo Num meio de temporada ia ser essa Ou no início do ano Como fez, assim É um outro clube É uma outra dimensão hoje Que o Botafogo está, sabe? E você voltar um pouquinho Então você não imaginava isso no Botafogo Por isso que no futebol brasileiro É muito complicado você fazer aquelas previsões Ah, nos próximos dez anos Só Palmeiras Vai mandar no campeonato E Flamengo de 2019 A gente achava muito isso há cinco anos É, Flamengo de 2019 Várias análises Várias análises nossas Não digo do seleção Mas de um contexto geral Era que o Brasil poderia em algum momento Virar o futebol espanhol Ou futebol italiano Que a Juventus vencia muito Mas tinha dificuldades Na Champions, por exemplo Os times brasileiros Eles conseguiram Fazer com que eles Ficassem competitivos Também em várias frentes Eu acho que o único ponto é Por conta do nosso calendário Já debatido em inúmeras vezes A gente não conseguiu fazer com que Esse gasto que a gente tem Que é altíssimo O nosso gasto Não estou comparando com a Liga Não isso Até porque a nossa moeda Não é igual É, não Mas se você pegar na nossa proporção Vai, vamos fazer um comparativo proporcional A gente não conseguiu fazer com que Isso seja a qualidade do nosso futebol Porque aí tem outras questões Tem gramado Tem o calendário Tem outros pontos Logística Logística Esse é um país imenso Como é o Brasil Esse é o único ponto A gente não conseguiu pegar Arbitragem Esses milhões que se gastam no futebol brasileiro E transformar isso naquela qualidade Que faz com que o campeonato A temporada de 80 jogos Seja uma temporada super atrativa O Paulo estava falando sobre o Botafogo Os melhores jogos que eu trabalhei no ano E a gente faz ali na casa De uns 80 jogos por ano também Como comentarista Foram os do Botafogo Botafogo e Palmeiras Botafogo e Flamengo É muito pouco de jogos bem jogados E eu não estou falando de jogo bem jogado É posse de bola Jogos competitivos O nosso futebol Ele está muito nivelado por baixo Por N fatores Eu acho que Esse é o meu único pensamento Fora da caixinha A gente não conseguiu ainda Pegar esse volume financeiro E fazer com que a qualidade Do nosso futebol Seja muito melhor Do que tem sido nos últimos anos Até porque Esse volume financeiro Que está aqui Não resolve o calendário Não Que é o nosso principal O calcanhar de Aquiles O nosso calcanhar de Aquiles O jogo da ida Foi legal Eu lembro do jogo Mas a tendência é que o jogo da volta Seja muito melhor Porque na ida Pouparam os jogadores O Botafogo estava Às vésperas de um confronto Contra o Universitário Universitário Pela Libertadores Foi o jogo que classificou o Botafogo O Universitário Isso Então o Botafogo Poupou seis jogadores O Fortaleza Poupava Lucero e Pikachu Porque estava jogando A Sul-Americana também O Fortaleza estava Em décimo segundo lugar Com sete pontos O Botafogo já estava Nas cabeças Era o terceiro colocado Com nove Mas era um jogo Ao final daquela rodada O Fortaleza ficou em décimo segundo O Botafogo caiu para sexto Foram gols do Pochettino E do Danilo Barbosa Agora a expectativa Você vê que o Castelão Nem estava cheio É Uma fase que o Danilo Barbosa Estava fazendo muito gol de cabeça Teve uma sequência De gols importantes Era um jogo Meio periférico De campeonato brasileiro Agora não É o jogo O jogo da rodada Muito pelo Fortaleza Porque o Botafogo Estar na posição Que ele está Era esperado Pela gente Pela capacidade De investimento Pela evolução Que o time Vinha tendo A gente de repente Dormiu e acordou E o Fortaleza Engatou nove Oito Nove vitórias Seguidas Eu te confesso É muito surpreendente E impactante Essa campanha do Fortaleza Mesmo com todo O trabalho bem feito Da diretoria Do Marcelo Do Voivoda Para mim Ainda é muito surpreendente O Fortaleza É um bom time Mas assim Para mim É inesperado Ver o Fortaleza Líder do campeonato É uma boa surpresa Mas para mim É inesperado Claro que é A gente olha aqui E fala São duas SAFs Por razões distintas O Botafogo Virou SAF Para salvar Sua existência Estava numa crise financeira Que não sabia Se teria como pagar As despesas ordinárias Do dia a dia Se continuaria existindo Virou SAF E agora Se tornou um clube rico Do nosso futebol O Fortaleza Virou SAF Porque adotou Esse modelo de gestão Inclusive O mesmo Presidente Que já vinha Tomando conta Do Fortaleza Assume A gestão da SAF Como CEO O Marcelo Paz Então são razões diferentes Mas Modelos De negócio Iguais SAF Eu falo isso Que são duas SAFs Porque Não quer dizer Que a SAF Seja a salvação Para todos os clubes Eu não acho Que o Flamengo Por exemplo Precise virar SAF Não precisa O Flamengo O Flamengo De 13 para cá Ele conseguiu Ter no seu quadro Associativo Dirigentes Com a capacidade Empresarial Mesmo De reconstruir O Flamengo E dar ao Flamengo O gigantismo Que ele sempre mereceu Em termos de finanças O Flamengo chegou A uma arrecadação De multinacional Porque ele teve Gente capaz No seu quadro associativo De levar o Flamengo Ao lugar dele Então o Flamengo Eu não acho Que o Flamengo Precise virar SAF Talvez vire SAF Para cuidar do estádio Que é um outro modelo Similar ao que o Bayer Faz na Alemanha Aí é uma outra história Mas tem clube Que está numa crise Financeira danada Que não tem dirigentes Competentes Comandando o clube Há muito tempo E quando Pensa na possibilidade De virar SAF Fala eu não Entregar para uma empresa Vou ficar eu mesmo Aqui os dirigentes Destruindo o clube E levando ele A bancarrota Por muito tempo Precisa fazer essa corneta Aqui porque A SAF não é a salvação A salvação São boas gestões Mas muitas vezes Você não enxerga A gente no quadro Associativo De um clube Como o Corinthians Por exemplo Capaz de levantar O clube Da drag em que ele se encontra Precisa ter um modelo Que seja Igual quando você vai Comprar uma roupa Precisa de uma Você precisa experimentar E tem que caber em você O Vasco Foi para a SAF E não deu certo A empresa que veio Para construir a história No Vasco Não aconteceu E o Pedrinho Conseguiu ainda bem Para o clube Tirar a 777 Da vida do Vasco Então depende muito Do que você quer Para você Estudar Entender Quem é Conhecer O Botafogo Está dando certo Com o Textor O Cruzeiro Vendeu A primeira SAF Que a gente teve Foi o Cruzeiro Ronaldo Já vendeu Para um outro empresário Mas também considera O modelo bem sucedido Recedido Recuperou o Cruzeiro Não fosse a SAF Não conseguiu enxergar O Cruzeiro Onde está nesse momento Não tem uma bula O Bahia Não fosse a venda Para o Grupo City Não teria o poder De investimento Que tem hoje Não teria o protagonismo Que tem hoje Bragantino Bragantino Perfeito Perfeito Vamos ao favoritômetro Desse jogo de amanhã No Newton Santos Vamos Eric Faria Tem favorito Esse jogo Já que você Não vai trabalhar Nesse jogo Não, mas eu Não tem nada a ver com isso Eu não faço médio Igual você faz O Eric tem personalidade A gente no intervalo Perdoa O Eric tem personalidade A gente no intervalo Perdoa 50-50 Não tem personalidade 55-45 Botafogo Botafogo favorito Para você Paulo Nunes Eu vou de 55-45 também Botafogo Ah é? Tá me imitando Então Tá bom Ana Thaís Matos 60-40 Botafogo Os três opinando Em favoritismo Para o Botafogo Amanhã O print do Fortaleza Já tá prontinho Olha lá Voivoda Olha lá Ela seleciona Não, eu fico Eu gosto desse tipo De movimentação Assim Porque tipo Quando a gente corneta Fala Olha lá Estão te cornetando 60 a Botafogo E com 57 de média Favoritismo Alvinegro Eu gosto disso Tá bem Vai ser um grande jogo Botafogo e Fortaleza Os dois liderando O campeonato brasileiro Fortaleza líder E vice-líder Botafogo Quem vencer Vai estar bonito Na tabela E também Os palpites Para o clássico A maioria São a favor Do Botafogo Porque joga em casa Também Tem o apoio Da torcida E tem força Na sua casa Mas o Fortaleza Já mostrou Que é um adversário Que incomoda Muita gente Deixe seu comentário Seu joinha Se inscreva Para ajudar o canal E até o próximo vídeo